E aí galera, aqui é a Queda Livre, nós estamos no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituba, São Paulo, Brasil, Planeta Terra, ah, eu sou o boi, esse aqui é o José que veio se despecar e falou, ah, isso é um salto animal, vai saltar com o boi, é nóis. Quem que foi essa ideia doida aí, velho? Ah, a gente juntou uma galera aí, uns amigos e vamos saltar. Foi a Rihanna, a Rihanna, só dobrou um. Não, a gente marcou com oito caras praticamente desde o início e não deu certo, aí no final das contas entramos de novo, marcamos com os quatro caras. Cadê quem veio? No final das contas só sobrou eu e o... E esse aqui, ó, só dobrou nós, né, no final das contas, ó. A Rihanna foi em volta, junto muito tempo aí. E aí, quem mais tá junto aí? Tem mais alguém? Apresenta aí, velho, apresenta a recordação, ó. Namoradas do meu amigo Fabián e a Jair. Tem mais alguém? Vem acompanhar a gente aí. Vai chegar também, a gente chamou o Eros, vai no final das contas. Vai ficar no chão. Então vamos nessa, vamos ver se você vai ser aprovado. Tá com medo? Tô com um frisinho na barriga, mas acho que é normal, ó. Ó. Vamos ver então, chega mais. Opa, a hora esperada, tô no canto e vamos lá. Para na porta e dá um tchau pra gente, ó. Vamos lá, vamos lá, veio. Vamos lá. Vai levar, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera lá do céu. Bem-vindo de volta à Terra, Zé, meu amigo. E aí, curtiu, brother? Curtiu pra caramba. Foi animal? Nossa, você é louco. Não quero nem ficar na Terra, mas só quero voar agora. Muito louco. Deixa a mensagem aí pra galera, pros seus amigos que não acreditaram, que não vieram. Vocês perderam. Foi uma sensação muito louca. A galera vive show de bola. O solto foi maravilhoso. É uma sensação única. Você não vai passar por isso numa, meu amigo, se não saltar de paraquedas. Então vem. É nóis. Parabéns. Queda livre. E aí, por favor. O conselho. E aí, por favor. E aí, por favor. E aí, por favor.